Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, e hoje eu vou trazer uma meditação. Uma meditação que eu aprendi há uns anos atrás num workshop com duas pessoas muito queridas. E essa meditação, quando eu fiz num tal momento, foi uma grande transformação para mim. A partir daí eu fiz algumas vezes e convidei também algumas pessoas para participarem comigo. E aquilo ia trazendo grandes movimentos, transformações, e levei até para eventualmente fazer num grupo de meditação que eu faço toda semana. E senti vontade também de compartilhar aqui nesse canal. Na época, ano passado, pedi autorização para compartilhar. Compartilhei aqui no Ser das Estrelas. E essa semana eu senti o chamado, o convite de regravar essa meditação. Hoje eu sou uma pessoa diferente, a energia toda está diferente. Eu senti que seria uma contribuição trazer novamente, de outra forma, a mesma meditação, mas com outra energia. E, inclusive, essa meditação eu vi com outro nome também, além do que já tinha sido me apresentado. E eu escolhi hoje trazer com o nome de meditação de cura do coração. E foi isso que aconteceu comigo. E é isso que eu sinto na energia dessas palavras, dessa meditação. Eu vou ler essa meditação, vou conduzir e você vai participar aí, deixando acontecer. Eu te convido a se colocar numa posição confortável agora. Se permitir estar presente com uma escolha feita por você, de estar aqui, nesse momento do agora. Traga atenção para você, para sua escolha, para o seu momento. E receba como um presente. por favor, tire um momento para fazer uma pausa. Crie um tempo para sua mente descansar. Seus sentimentos e emoções descansarem. Seu corpo descansar. Permita que o seu foco seja colocado no seu centro cardíaco. Traga a sua atenção para a sua respiração. E seja suave, leve, confortável. Faremos agora uma jornada. Uma jornada que começará dentro de você mesmo. E vai continuar dentro de você. Esteja ciente de que existe uma verdade dentro de você, que é uma verdade do ser puro. Essa verdade que está dentro de você não pode ser expressa em palavras ou conceitos. não podemos chamá-los de quase nenhum nome. Não é seu superior, não é sua alma, não é seu espírito. Essa verdade dentro de você é totalmente experimentada. E quando você experimentar essa verdade, que está dentro de você, você descobre que é amor. Amor incondicional sem limites. Se há uma coisa como o seu rosto original na sua verdadeira natureza, então é este amor ilimitado que é. Este amor sem limites, que já existe dentro de nós, é um medicamento. E com este medicamento você pode curar qualquer coisa e todas as coisas. Quaisquer feridas internas e qualquer doença interior, como ódio. Ele pode curar feridas em seu coração e as feridas na sua mente. E esse amor incondicional sem limites vai derreter o gelo dentro de você. Derreter sua tristeza, suas dúvidas e seus medos. Agora, veja essa meditação no amor, na compaixão. Como uma porta através da qual você pode se habilitar para despertar e descobrir esse mar de amor incondicional sem limites dentro de si. Agora, por favor, convide para dentro de sua mente alguém ou mesmo um grupo de pessoas a quem você ama muito. Como seus filhos, pais, cônjuge, parceiro ou amigos. Imagine que eles estão sentados na sua frente. Depois, imagine que você está tendo uma autêntica conversa com eles. Diga a eles. Eu estou aqui para oferecer o amor que reside dentro de mim. Para cada um de vocês. O amor incondicional que reside dentro de mim a cada um de vocês. Que este amor incondicional seja um remédio. Uma medicina sagrada que cura a doença, a tristeza, o ódio em cada um de vocês. Eu irei abraçar cada um de vocês no meu coração. Diga em silêncio. Que você esteja bem. Que você seja forte. Que você seja feliz. Que você esteja seguro. Que você esteja em paz. Que sua vida seja preenchida com uma abundância de bênção. Agora, diga-lhes que você está aqui para testemunhar a dor deles. Diga-lhes que você está aqui para testemunhar seu sofrimento com uma compaixão não julgadora. Diga-lhes que agora mesmo você está reconhecendo seus sofrimentos. Suas raivas, seu ódio, seu ódio com uma compaixão completamente não julgadora. E com simpatia com um aliado deles. Diga-lhes que você está aqui para testemunhar seu sofrimento. Que você seja livre da dor. Que você seja livre de obstáculos. Que você seja livre do sofrimento. Que você seja livre da ignorância e ilusões. Agradeço. Agora, imagine que você está dizendo-lhes que você está aqui como um espelho que reflete suas faças originais. Que reflete sua verdadeira natureza. E diga-lhes que você está aqui como um mar infinito de amor, coragem e sabedoria. Coloque a mão no seu coração. Agora, visualize uma única pessoa ou um grupo de pessoas que podem ter prejudicado você nesta vida. ou causar uma grande dor para você. Ou talvez existam pessoas lá fora que você não pode amar ou não pode aceitar. Ou a quem você pode sentir aversão, julgamento. Imagine que eles estão sentados na sua frente agora. E diga a eles que você está aqui para abrir seu coração. E oferecer seu amor, seu amor incondicional, sem qualquer expectativa. Diga a eles. Obrigada por estarem aqui agora. Obrigada por serem um catalisador para que eu abra meu coração. E possa verdadeiramente ver quem eu sou. Eu sou esse amor. Que você esteja bem. Que você esteja bem. Que você esteja feliz. Que você esteja seguro. Que você esteja em paz. Que a sua vida seja preenchida com uma abundância de bênção. Eu sou o seu amigo hoje. Estou aqui para ouvir sua voz. Estou aqui para reconhecer seu sofrimento com uma compaixão não julgadora e simpatia. que você esteja bem. Que você esteja livre da dor. Que você esteja livre de obstáculo. Que você esteja livre do sofrimento. Que você esteja livre da ignorância e ilusões. eu estou aqui como um espelho que reflete seu rosto original reflete sua verdadeira natureza o infinito dentro de você que você seja desperto para sua verdadeira natureza como um mar infinito de amor, coragem e sabedoria coloque a mão no seu coração e agora tente imaginar que todo mundo está sentado à sua volta seus amigos, seus entes queridos ou mesmo você imagine que essas pessoas desafiadoras que chamam de inimigos também estão sentados à sua frente imagine imagine inteiramente que todos os envolvidos em sua vida estão sentados à sua frente inclusive você você está prestes a proferir as palavras mais poderosas se você puder se você puder proferir essas palavras em silêncio haverá uma mudança que você está sentado e você está sentado a sua mente que pode nunca mais deixá-lo novamente diga a todos e a você eu sou o seu amigo eu sou o seu aliado eu estou aqui para oferecer meu amor incondicional para cada um de vocês obrigado por estarem aqui como um catalisador vocês estão permitindo que eu abra o meu coração você está me permitindo encontrar a paz a liberdade vocês estão me permitindo curar minha própria doença minha doença interior diga também que você esteja bem que você esteja forte que você esteja feliz que você esteja seguro que você esteja em paz que sua vida seja preenchida com uma abundância de bênção eu estou aqui para testemunhar a sua dor e seu sofrimento eu estou oferecendo minha compaixão como um remédio que você esteja livre da dor que você esteja livre de obstáculos que você esteja livre do sofrimento que você esteja livre da ignorância e ilusões eu estou aqui com um espelho que reflete seu rosto original sua verdadeira natureza o infinito dentro de você que você esteja livre para a sua verdadeira natureza como um mar infinito de amor coragem e sabedoria coloque a mão no seu coração e se agradeça e se agradeça este amor que você está sentindo agora neste momento este amor incondicional que sente dentro de você agora é um verdadeiro medicamento lembre-se de usar esse remédio todos os dias este amor puro é a sua face original isto é verdadeiramente quem você é gratidão por estarmos juntos mais uma vez aqui neste canal neste programa incrível um grande beijo e até a próxima quinta-feira tchau 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 tchau